Novela News, resumo de novelas Malhação, capítulo 128, quinta-feira, 1º de outubro Tina se desespera com a decisão de Mitsuko Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Phil Benê confessa a Juca que não sabe se gostou de seu beijo Thelma avisa Anderson que Tina será mandada para o Japão e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada Josefina comenta com Doris sobre a ligação de seu ex-marido Keila decide levar Tonico ao médico Anderson tenta conversar com Noboro, mas Mitsuko o expulsa do restaurante